Bom, hoje estamos de cara com Konoha É, literalmente, olha só, Konoha tá bem no fundo, mano Esse aqui vira de um wallpaper muito fácil, tá? Ele é o maior renegado do mundo Bom, e hoje o meu objetivo é eu descobrir que vai ter um modo nessa Adam chamado Deus Otsutsuki Ou ele já existe, só que tá com o Crafting ocultado Eu descobri esse do Crafting ocultado hoje Eu quero mostrar pra vocês Cara, olha só, se liga, calma aí Cara, vem cá, e aqui, não, aqui ó, olha isso aqui Olha aqui, desce, 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 desce Densei, ganhou! Uhul! Pois é, amigos, eu descobri como que faz a merda do Tensei Gun Ele realmente envolvia aquele Missão Fim Que eu falei que talvez envolveria Porém, ele era um Crafting ocultado Ele era um Crafting ocultado E ele não é nada difícil Vocês tem noção que eu tive que fazer um Karma do Jigay nível 3 Pra ganhar 3 desses? Eu tive que fazer a saga pelo menos umas 10 vezes, mano Eu acho, ou seja, sei lá, não lembro quantos que foram O Tensei Gun é estranhamente fácil de se fazer, velho É estranho o quão fácil essa merda Olha, tem uns pessoal, eita, agora começa a briga então Ah, mas agora que vai começar a briga tá suave Eu já estudei muito, Adam, tá ligado? Eu só tenho que me preparar aqui pra não usar o modo muito roubado Pra não ter o risco de pessoas focarem em mim E eu acabar morrendo e perdendo esse modo Então, bom, vamos lá Que estratégia será que eu vou poder utilizar hoje aqui? Bom, eu vou entrar no meu covil novamente E vamos saber que tipo de façanha Inemafo fará Bom, após terminar o modo que eu tanto queria fazer Sim, Momoshiki Hora de testá-lo nas batalhas Cara, eu acho que assim, tá mais do que no momento De eu fazer batalhas aqui Boas batalhas, né? Porque a última batalha que eu tive foi contra o Crazy E o Uski eu não cheguei a batalhar Então eu tô curioso pra saber como é que ele tá, né? Porque ele pediu aquele Karma Mas a última batalha que eu tive foi contra o Crazy, tá ligado? E hoje eu quero farmar modos Sabendo que vai vir o deus Otsutsuki Eu quero derrotar a gente Eu tenho que passar a faca em geral Cara, demorou Eu tenho... Vamos ver aqui o modo que eu vou fazer Eu acho que ele precisa do Byakugan Dourado, né? É isso mesmo Eu consigo fazer bem fácil, viu? Mandar muito a tru Porque por eu ter feito a missão igual um coitado Igual um louco, eu diria, né? Igual um maluco O que eu tenho de recurso aqui, cara Ó, Byakugan Dourado, já foi Eu ainda tenho dois em Negan Dourado Eu consigo fazer uma Moshiki facilmente Sem brincadeira Será que ele é forte? Precisa de dois DNA Jutsutsuki? Pô, tá de brincadeira, né, véi? Aqui pra mim é mais fácil que tudo Eu... Pô, não farmei à toa Cara, será que isso aqui é forte? Agora é isso a questão Porque, mano, usa dois em Negan Dourado Eu vou falar pra vocês A caminhada pra fazer o em Negan Dourado é muito chato, véi Pra fazer o em Negan Dourado Você tem que passar pelo em Negan Do em Negan você vai pro vermelho Do vermelho você vai pro azul Do azul você vai pro dourado, véi? Se isso aqui não for forte, no mínimo Eu vou ficar louco Ele tem que ser forte o suficiente Pra eu não conseguir tirar um PVP legal aqui Deixa eu aproveitar já também Agora eu vou ter que converter Todos esses meus chakras Em chakras mais... Caraca Em chakras mais condensados Porque eu tenho muito chakra, né, véi? Então eu tenho que converter Em chakras mais condensados Eu vou deixar tudo em Mega Porque eu já vi que muito craft usa Mega É que muito craft também usa chakra normal Esse é o problema Muito craft mesmo usa chakra normal Muito, 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 muito mesmo, véi E o Ozzy Negan Supremo também é um absurdo Cara, eu também queria fazer esse Beacugan com Sharingan Isso aqui deve ser uma força Cara, isso aqui deve ser uma força danada Não é possível que seja fraco, tá? Beacugan mais Sharingan Ainda mais se for ter uma evolução Meu Deus Deve ser muito bom Deixa eu começar guardando aqui os negócios Depois eu vou tentar fazer um Beacugan mais Sharingan Eu quero saber a força Ah, é verdade Vocês queriam ver a força do Kronikona, né? Tá, não vou trollar vocês não Vai, vou mostrar Olha a força desse Goat Ah Tá, eu preciso de chakra Foi mal, eu tinha me esquecido disso Deixa eu fazer um fruto aqui Acho que é a Mega Chakra que faz fruto, né? Puts, tomara que seja, viu? Ih, rapaz Ah, é Mega Chakra e chakra natural Fala, vixi, rapaz Quer ver que eu vou conseguir fazer o fruto? Nossa, a Cache foi morta pelo Maranhão Esse é o cara que criou a Adam Coitado Força 15 Health Boost 71 Resistência 4 Speed 10 Mano, valeu a pena ter feito, tá? É o modo disparado mais forte que eu já fiz, véi O Eida A Eida eu lembro que é força 13 Eu acho que é isso Força 13 Ele é força 15 É muito forte E a Speed também conta muito, tá? Que a Speed dele é bem alta, tá? Agora vamos... Mas só que eu não vou ficar usando isso aqui Porque isso aqui pode ser usado Pra fazer um craft mais... Mais irado, mais na frente, né? Então eu vou pegar coisas que eu posso utilizar pra PVP E vou guardar outras E claramente também vou esconder meus recursos Porque eu não nasci ontem, né? Deixa eu ver aqui Eu não nasci ontem Então eu vou deixar meus recursos bem escondidinhos assim Ainda vou quebrar e vou colocar uma... Eu vou colocar desse lado de cá A Crafting Table Pra não ter risco de alguém tentar me roubar, tá ligado? Eita Ó o coitado O que que ele tá fazendo? Nossa! Nossa! Olha, de Rinegan... De Rinegan Supremo E batendo no... Nossa! Quando o PVP iniciar Eu vou usar isso aqui Ah! Oh! É forte! Nossa! Valeu a pena! Pô! Regen 4 Força 10 E Alpha Boost 100 Tipo assim Cara Sarada O Rinegan Supremo da Sarada é poderoso? É! Mas só que o modo do Momoshiki O dela é poderoso Porque tem Regen 4 Mas só que o modo do Momoshiki tem mais vida O mesmo tanto de dano E tem o mesmo tanto de Regen Deixa eu só conferir isso Sukuna Ricona 15 Certo? É... O Rinegan Supremo da Sarada É 11, né? Nossa! Só que o Alpha Boost dela é 50 Do Sukuna Ricona é 100 Do Sukuna Ricona não Do Momoshiki é 100 O Momoshiki tem mais vida do que o Ishiki, mano Caraca! O Momoshiki é bom pra caramba, velho Nossa! O que é isso que tá acontecendo aqui na frente, meu Deus? Tá, vamos ver a força do Gouche Ah! Alguém começou o capítulo Nossa! É o coitado Akashi Meu Deus do céu Olha! Nossa! Que dó de olhar isso aqui Olha! Meu Deus! Que membro inferior Ele tá de quê? Eu não vou ajudar ele não, velho Vou deixar ele morrer Ele não tá de Negar Supremo, não? Tá, vai! Vamos matar Fraquinho, fraquinho Coitado Caraca! Ridículo de fraquinho Ná! É um 3 tomoio que tu tá? Nossa! Acabei de iniciar Tu que é o tal do criador da addon, mano? Acabei de iniciar Nossa senhora Teria vergonha de aparecer aqui com isso, viu? Falar que criou uma addon e aparecer com 3 tomoio Meu Deus do céu É que se eu fosse mais forte não teria graça Falar a verdade Se eu fosse mais forte Você me dá os modos que você tem, né? Porque você é horrível no PVP Eu te mataria agora Não mataria nem pensar, mano Você já falou isso no último Guerra de Anáter Você tomou um cacete Mas eu treinei Eu sou bom Demorou Volta aí então, PVP Faz um mod e vem Brota Beleza Você é o criador do negócio Sabe como farmar Vai lá Nossa! Bom, se ele tiver treinado Esse aqui que eu fiz foi maluquice Porque ele é melhor do que eu Em quesito de saber força de modos Porque ele que criou o negócio, né? Então ele deve saber as forças Então ele sabe a força do que eu tô usando aqui Ele sabe meus benefícios Porém eu vou mandar real, véi Eu vou combar esse merda Até ele dormir cansado, véi Nossa, ele vai dormir chorando hoje O foco aqui é fazer criador de addon chorar, paizão Vambora Tá, já vou até remover essa minha espada daqui Mano, eu vou mandar bem a real, véi Eu tô pensando em farmar modos Pra fazer já o Deus Igual eu falei O modo Deus Uma hora ou outra Essa merda deve liberar O crafting E eu tenho que saber qual que é o crafting dele Eu vou aproveitar também Vou farmar isso aqui, ó Quero muito fazer isso aqui Só que ele é chakra normal Ele é bizarro Porque é chakra normal, mano Ó, giga Mano, eu vou fazer isso aqui rapidão Fica vendo Eu só preciso de achar Eu preciso de achar, tipo Um Uchiha e Ryuga Pô lá, o coitado ali Eu preciso de achar um Uchiha e Ryuga Vamos procurar por um Uchiha e Ryuga Só isso, ó Só achar um Uchiha e Ryuga Mata a charada Aqui, pô Ryuga eu já sei como é que é O Uchiha aqui O Uchiha ele fica meio camuflado, mano O bonequinho do Uchiha Ele é como se fosse um Uquenin, tá ligado? Ele é bem camuflado Não tem, tipo Aqui, ó Esse aqui, ó Esse é o Uchiha Ele é bem camufladinho, né? Bem meme esse Uchiha aqui Cara, eu vou tentar farmar com esse modo aqui, Dani Se eu quero matar os outros usando o modo fraco Fraco, entre aspas Porque, pô Matar usando o modo forte É meio sacanagem, né, mano? Porque lá vem que Primeiro que vai ficar muito fácil Mandar real Porque o pai já tá evoluído de forte Ó, beleza, o Uchiha e Ryuga O pai já tá muito forte Se eu usar o Sukuna Rikona ali Qualquer um cai Sukuna Rikona 15 de força O cara tomar um combo bem tomado Ele cai na hora Esse aqui, pelo menos Ele é ok pra tirar PVP Ele não é tão forte Então, tipo Eu posso ir pra cima com tudo, tá ligado? E ao mesmo tempo que ele é ok E ele não é tão forte Ele é um modo forte E é um modo que se eu perder Eu não vou ligar muito Porque, tipo Ele é fácil de fazer Porque ele tem uma vida do caramba, né? 400 de vida É, 444 de vida É sacanagem, cara É muita vida É, aqui já dá pra fazer Já o que eu quero Só preciso de dois 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 Sharingan e... Ó o pobre coitado aqui Olha, ele fez Mangueca Deixa eu começar a fazer minhas graças aqui Cara, é só fazer um... Dois Sharingan tomou e um, certo? E um Byakugan que usa a Giga Chakra E um Byakugan Aí com isso Eu faço isso aqui, né? Preciso de aquele Chakra normal Eu quero muito testar a força aqui futuramente Ele evolui? Ah, usa a Giga Chakra pra evoluir ele Eu consigo evoluir ele agora, até Eu vou evoluir ele nas missões Que é mais fácil Tipo, se eu derrotar um... Se eu fizer a próxima missão aqui Eu já consigo pegar já Falar a verdade, eu consigo pegar Nessa primeira missão já Transformar tudo em Giga Chakra Porque nessa aqui tem o Shinobi Ele dá muito Giga Chakra Esse bichinho aqui dá bastante... Eu acho que ele dá Giga Chakra ou dá Chakra? Eu não me lembro, mano Acho que é Giga, né? É Giga É que vem o Giga, depois vem o Mega Beleza, agora dá pra eu poder a vontade Dois, três tomou aí Eu vou deixar isso aqui por enquanto de canto Eu acho que deve ser forte Não é possível que não seja Vou guardar também uns Giga e uns Chakra normal no meu baú Porque mesmo sendo uns Chakra muito inútil Constantemente eu tô usando isso aqui, tá ligado? Bom, ao mesmo tempo que ele aparenta ser inútil Ele não é inútil Deu pra entender? Tipo, literalmente todo modo inicial usa ele Não sei se vocês perceberam Mas quando você quer fazer qualquer modo Você tem que passar pelo modo inicial, né? Tipo, Sharingan Com exceção dos Karma, né? Mas tem que passar pelo Sharingan Byakugan E todos esses usam Chakra natural Chakra natural não O Chakra simples E o Giga Chakra Que são as coisas mais simples de conseguir E ao mesmo tempo são mais chatas de ficar guardando Porque vem muita quantia Agora o que eu posso fazer aqui pra ficar mais forte É isso aqui Eu vou tentar farmar agora minério Porque nesse guerra a gente ganhou um Luck Block inicial E meu Luck Block inicial foi tudo pro Vapo Eu vou procurar minério em Konoha Pra eu fazer um kit formador Se eu fazer um kit formador, irmão Ninguém me pega mais aqui Pode esquecer Um kit formador, mas se eu fizer um Ninguém me pega mais aqui Pode esquecer Esqueça tudo Um de diamante ou um de ferro Pra achar diamante ou ferro aqui nessa vila Mano, esquece, esquece, esquece Ninguém me pega no PVP Sem armadura é fácil de pegar Porque, pô, armadura é muito importante essa versão Agora com armadura, vixe Tá, vamos procurar então minérios agora por Konoha Cara, um bloquinho de ferro Já salva É... Fala a verdade de um bloquinho de ferro não, né? Uns três bloquinhos de ferro aqui salvavam Eu espero que eu consiga achar Bom, então assim começa nossa caça por minério Pra fazer armadura Cara, é possível Nesse mapa tem bloco de diamante assim Mas não vai ter um bloco de ferro É que se eu quebrar o diamante com a espada de pedra Não vai dropar nada, né? É, imaginei Quebrei só de idiota Cara, o lado positivo aqui é um só Que se eu achar ferro Meu Deus Se eu achar ferro, cara Eu consigo pegar Eu consigo fazer umas armaduras nervosas Ah, pensei que aqui poderia ter Por conta das dame de treino Mas não tem Caraca, aqui é tudo cagado Olha isso, tudo destruído, mano Pô, se eu achar três ferro Eu faço história Trezinhos só Ali em cima pode ser que tenha, né? Se eu achar três ferro Um bloco Qualquer coisa eu já faço história Pra fazer um kit tipo PVP, cara Não preciso de muito não Preciso de pouco, velho Caraca, aqui tá tudo arregaçado Olha isso Caraca, num lugar tão arregaçado quanto esse Não tem um bloco de ferro, velho Ô, louco Um bloquinho só que eu tô pedindo Tô pedindo muito não Cara, eu rodei Konoha inteiro Acho que não tem bloco em nenhum lugar de Konoha Ó, a caixa tá fazendo moda, hein Coitado Cara, acho que não tem bloco de ferro pelo mapa Só tem de, incrivelmente Só tem Só tem De diamante Só tem de diamante Tipo assim Um bagulho mais raro ainda tem, tá ligado? Mas agora de ferro não tem, velho Pra mais quem minerar e pegar Aqueles blocos de diamante primeiro Vai tá bem, viu? Porque eu tenho que Eu vou ter Eu vou ter que achar um lugar pra minerar, cara Vou ter que achar um lugar pra minerar nesse mapa aqui Porque tá de sacanagem, né, velho Ficar assim aqueles bloquinhos de diamante ali Tá de brincadeira Tá, aqui é o único lugar Último lugar que faltou eu olhar Mas aqui não tem nada, não Nem pra ter pelo menos Nos topo ali Se pelo menos Tivessem minérios spawnados Já salvava alguma coisa, né Eu poderia pegar pelos minérios Mas não tá tendo Eu vou ter que sair da vila pra achar Pô, então foi mal Eu não queria fazer isso não Mas eu vou ter que tryhardar Desculpa a todos os envolvidos Não vou tryhardar tanto, tá, rapaziada? Não quero fazer Não quero fazer meus inimigos entrarem em choque Mas eu tenho que tryhardar, então Vou começar o pvp com o renegando a sarada E vou alterar no meio do pvp pra uma mochique, velho O renegando a sarada é assim pra fazer Eu posso fazer vários Eu já peguei a manha de como fazer, tá ligado? Não muda nada na minha vida Perder um Eu posso fazer vários Mas Fazer o quê? Eu não queria tryhardar, né Eu não queria ser o cara que é tryhard Não sabe brincar Mas também, né Fazer o quê? Às vezes eu tenho que ser esse cara no guerra Ah, não Mas vai Eu tô pegando leve até com a caixa E com seja quem lá mais quiser batalhar contra mim Porque, sinceramente, mano Eu poderia ir de isque, tá? Ir de isque aqui agora Sucronricona é fechar a caixão pra qualquer um Ninguém mata Opa Ooooooo Opa Do lado da onde eu tava farmando Papo reto? Do ladinho da onde eu tava farmando, mano Tem player aqui Caraca, do ladinho da onde eu tava farmando Tem player Correu? Não sei quem tá aqui Mas isso aqui tem, mano Quem tem medo Quem tem medo, corre, né, mano A cara viu o nome Nemafuja saiu correndo Correu, mas não correu bem, né, amigão Não se escondeu tão bem Olha, 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 olha Olha, olha, olha Ah, é o Akashi Nossa, mas tá correndo muito, paizão Calma aí, pô Relaxa que eu resolvo isso Ele tá se escondendo, velho Ele tá se escondendo, mano Caraca O que o medo não faz com o homem, né? Tá se escondendo, cara Cadê você, Akashizinho? O bicho de papão tá atrás de você, mano Cadê você? O cara se escondeu de mim Como é que pode isso? Eu só queria um PVP Só isso, só, pô Nada demais Cara, ele deve ter fitado embaixo de algum lugar Bota fé Se eu caçar, eu acho Sem brincadeira Ou se eu ver o Nick de longe Eu acho também, né? Olha, olha A gente fitou É, a gente fitou tarde demais, né? Não vai adiantar correr mais, não Pensa positiva, pô Eu tô de Rínega Supremo, cara Dá pra brigar Não dá, mano Eu sei quanto de força tu tem Você sabe? Sim O complicado é correr atrás de você Lá com um pouco o meu mine Mas tudo bem, tem problema não, véi Você sabe, mãe? O que que você tem aí? Ah, é um Carminha? Um Carminha Não, mas tem um negócio aqui muito importante Ah, tem Caraca, que fita, Akashizinho Eita, pô Nossa, tem algo muito importante que eu preciso Acabei de ver Pô, irmão Agora eu vou ter que te matar Caraca, você tem um bagulho muito importante que eu preciso E você nem sabe que eu preciso disso Papo reto Não tô brincando E se não... Se não vira... Não quero, eu quero te matar Eu quero te matar, mano É mais prazeroso matar o cara que criou Adam Do que negociar com ele, sem brincadeira Mano, mas eu tô... É tipo... É tipo matar o criador, mano Ah, fazer o quê? Não jogar bem e ficar fraco mesmo, né? Vê, vai correr Comecei agora E aí, vai correr? Vou, mano Bate nesse milhadas aí Ele está presente muito de hoje Não vai rolar Eu já bati nele antes Eu descobri já o que ele faz Eu vou bater... Eu vou bater... Tô batendo Não, não, nesse Olha lá Mano, não, não Esse aqui mesmo que eu quero acertar, mano Esse aqui é o que tá... Nossa, você tem um bagulho... Verdade Tipo... Tio o quê? Me poupa Poupa sim, relaxa, pô Poupa sim, relaxa Mano, fica tranquilo Eu não quero seu... Eu não quero seu karma Só disso que eu te falo Imagina o que que... Eu dropo, eu dropo pra você O que que você quer Você imagina o que você quer Não, não Eu quero lutear você Eu quero ver o que você tem, mano Deve ter mais coisa Hum... Tá, vamos ver aqui O que que o amigão tinha Tá... Hum... Outro bagulho de missão Uma espada Esse karma dele eu não quero O que eu quero mesmo é a... Mano, ele tinha um bagulho Muito útil pra mim A picareta Pasmem Mas ele tinha... Eu vi que ele tinha uma picareta Quando ele tava correndo Não é possível que não seja uma picareta, mano Que era a espada de Dima Eu tenho certeza que era uma picareta Eu vi de lado Era uma picareta essa merda Tá, aqui tem uma espada Não preciso Graveta, não preciso Nossa, ele quebrou um monte de bloco mesmo, né Ah, ele tinha minério Serve também Cara, eu jurava que ele tinha uma picareta Eu não tô ficando louco, não Tô Tá lá, voltando E aí, amigão, tudo bem? Levantava a minha espada, mano Não, tua espada... Tua espada rodou pior já, né Ó, eu te devolvo teu karma, mano Que eu sou bonzinho, tamo aí Eu não... Eu queria um item Você não tinha uma picareta? Eu tinha uma picareta Tu tinha uma picareta, não tinha? Eu tinha Ela era de afiação, sim, se eu não me engano Picareta de afiação? Não, afiação não É... É eficiência É, tu tinha uma picareta O que aconteceu? Tinha a maldição dos aparecimentos, essa bosta? Provavelmente Eu não Caraca, eu te matei só por causa dessa merda Bota, fé, o que eu queria era uma picareta Mas você me deu minério, tá suave Só queria meu negócio de novo de sistema Ah, o de missão Na verdade, agora eu tenho dois Nossa, é só porque eu tava vulpando pro Momoshiki, mano Pro Momoshiki com karma? Eu tava usando pra e-farma esse karma aí Ah, tá Momoshiki É, esse mangue que é o eterno do Sasuke Hummm Eu ia fazer, eu ia fazer O Inigo Supremo do Sasuke Peraí, tem alguma coisa? Tem algum segredo nesse modo aí? Você tá tentando ruxar nele? Não Não tem não? Não adianta, pode ruxar aí, relaxar Pode ruxar Ah, entendi Posso ruxar É que eu sou muito fã do Sasuke É só por isso Ah, tá Você vai ver esse renegando o Sasuke Ele não vai ter uma força anormal não, né? Não, não, não Não vai mesmo Você quer que eu fale com quem ele é igualado? Ah Com o seu É a mesma força pra todos os renegãs? Aham Não sei se confio em você, viu? Pode olhar Pode olhar Geralmente alguma coisa que você é fã Você faz uma estrapalhada, né? Você quer olhar? Pode olhar Quero, eu vou olhar Eu vou olhar, relaxa Eu vou olhar Pode ficar bem em paz Eu vou olhar Vou descobrir logo, logo A gente se vê por aí Olha esse canalha, mano É bom ver os modos que ele tá tentando fazer Porque Eu acho que esse do Sasuke vai ser mais forte que esse da Sarada Fica vendo Ele falou que se equipara Mas ele falou que ele é fã do Sasuke Eu conheço esse cara Geralmente quando ele é fã de alguma coisa Ele faz os negócios Olha só, Kaique Ô louco, Kaique Deixa eu pegar aqui uns chacarazinhos Eu posso fazer O que que ele tá rodopiando ali? Tá ali fora Deixa eu pegar uns Uns mega Pra eu conseguir fazer alguma coisa Se é isso mesmo que esse cara disse Se for, eu já tenho mais um modo pra tirar PVP e jogar fora Hum, é Caraca Ele foi sincero É a mesma coisa Caraca, então por que o bagulho é mais difícil de fazer, velho? Qual o sentido? Isso aqui vai ter alguma importância? Algum momento da minha vida? Será? Porque é igualzinho Bom, pelo menos agora eu tenho o pai e a filha pra fazer PVP E conseguir virar o Momoshiki também ao mesmo tempo E eu também tenho um Beakugan com um Sharingan de Tristone Oi, cara Isso aqui vai ser da hora Vai ser muito massa de se ver essa força disso também Tipo, muito Hyper Blaster Da hora de se ver Mas bom, agora que já tenho minha picareta Vocês sabem o que eu vou fazer, né? Eu queria matar mais pessoas pra mandar B-Real Só que eu não tô achando Kaique Eu achei só o Akashi Eu girei o mapa e achei só o Akashi Nada do Kaique até então Mas bom, o que eu quero fazer é bem óbvio, né? Eu vou colar ali E vou Farmar Fazer umas armadurinhas pro pai Bem que o Akashi tava aqui o tempo todo Eu não tinha visto ele Eu vim aqui, né? Bom, agora já imaginam, né? Ó a carambada de minério que o homem pode pegar Bom, e como eu cheguei primeiro Ninguém teve a ousadia e alegria de fazer isso aqui Eu vou ter armadura de diamante pra caramba agora, véi Deus me perdoe, mas tanta armadura de diamante que eu vou ter aqui, cara Não tá escrito É muita armadura que eu vou ter, véi Tipo, se eu souber gerenciar muito bem Eu tenho armadura até o final do guerra Mesmo eu usando armadura todos os EP E no PVP todos os EP Agora eu vou ficar muito bem pro PVP Porque eu vou ficar muito forte Então eu vou ter armadura, provavelmente eu vou ter muita armadura até o final do guerra Detalhe que eu quebrei um aqui, né? Então a gente tem que ver quanto cada portão desse aqui vai dar de minério É, é o que uma Lucky Block daria, falar bem a verdade, tá? Não é nada muito anormal não, olhando bem assim Eu acho que cada lado dá 30 É, cada lado dá 30 É porque um bloco eu joguei fora, né? É por isso que só vem 29 aqui Mas cada lado dá 30 São 60 diamantes Então, tipo, 60 vezes 9 Eu vou ter 540 diamantes, é isso? 540 diamantes Cada armadura gasta 24 Significa 24, por aí 25 Aí eu vou fazer deixar 25 Significa que eu vou ter de 540 Eu vou ter 20 armaduras que eu vou poder fazer De diamante Por aí, né? Se eu não tiver feito a conta errada Acho que é mais ou menos isso Umas 20 pra mais armaduras 20 Nossa Entre 20 a 30 armaduras que eu vou poder ter feitas Legal Se parar pra analisar Até o final do guerra Se eu usar pelo menos 6, 7 armaduras por episódio pra PVP Eu vou ter armadura até o PVP final, cara Tô cheio de armadura agora Então tá